. Muito bem. Miguel Rocha. Parece-me muito apropriado, as cortinas vão abrir-se e Filipe, lá a férias, vai surgir. Mas faltam-nos as perguntas. Por isso pedimos ao nosso querido Justo que nos faça chegar. . . Filipe, tudo bem? . . Ótimo! . Muito bem! . 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 Muito bem. Ótimo. Então, qual foi o número máximo de pessoas que despediu num só dia? Ah, uma companhia inteira. Pronto. Está resolvido. Está resolvido. Muito bem. Filipe, lá a férias. Qual é o apelido da Anabela? Anabela Pires. Ok. Braz Pires. Sim, senhor. Muito bem. Braz Pires. Que figura pública portuguesa é que está mesmo mesmo a pedir um musical, mas nunca aceitaria? Ah, figura pública para... Há muitas, mas uma assim, o Marcelo. Acho que dava uma musical. Filipe, lá a férias. Porquê é que nunca mais trabalhou com a Maria Vieira? Não trabalho, mas gosto muito dela. Aliás, tenho no Espero Por Ti, no Politeama, um número dedicado a ela. E é um número feito com admiração, porque a Maria Vieira é uma grande atriz. Eu não sei... Estou-me a marimbar para o que ela pensa e para as opções políticas dela e para isso tudo. Ela é uma enorme atriz. E o público não vai ao teatro e só o que é essa televisão. Não sabe, de facto, a atriz até dramática que a Maria Vieira é. Eu gosto muito dela como pessoa e tenho uma grande admiração como atriz. Mas está claro, brincou ela. Vá ver o Espero Por Ti, no Politeama e vão se rir muito com o público dela. Então, olha, eu também sugiro, vá ver o Facebook da Maria Vieira e vai se rir também muito. Vamos a isto. Em 2002 fez um casting e reprovou Pedro Passos Coelho. Não sente que teve o destino de Portugal nas mãos e não fez nada por isso? Não, ele era bom. Ele cantava bem. Exato, tudo tinha ficado. Isso mesmo, ele tinha ficado. Cantava bem. O que era um barítimo. E eu queria um tenor. Portanto, era na My Fair Lady, era preciso um tenor e ele era barítimo. Aquelas pequenas escolhas, não é? Claro. Ah, era ao lado. Verdade. Bom, tendo isso em conta, Filipe Laferia, quem é o político que podia ser, sei lá, o novo João Baião? O novo João Baião? Não sei, acho que o João Baião é único. O João Baião tem uma alegria e tem talentos. Um político que pudesse fazer um musical. Ah, assim, que saltasse tanto como o João Baião? Sim. Não sei. Marques Mendes, talvez. Marques Mendes, não sei lá. Tinha que saltar bem alto. Tinha que saltar bem alto. Exatamente. Sim, sim. Ele e o Marcelo juntos, espero por ti no Multibanco, teria um grande musical. Muito bem. Quem é que está sempre a pedir-lhe borlas e convites para as estreias? Ui, tanta gente. Diga lá, diga-lhe. Ah, não. Não, mas eu para as estreias não convido muita gente. Porque, com isto da pandemia, nós ficámos completamente tesos e passámos momentos muito, muito, muito difíceis. Portanto, foi agora, quando nós fizemos 100 representações do Espero Por Ti no Politiama, é que convidámos os nossos amigos. Só 50. E foi de braços abertos que os recebemos e com muitas saudades. Filipe Laféria, que espetáculo seu é que agora, olhando para trás, com honestidade, não gosta assim muito? Ah, muitos. Tipo? Sabe que eu sou um insatisfeito. Eu num dia acho que sou extraordinário. Outro dia, acho que não é que, portanto, podia fazer aquilo de outra maneira. Uma coisa engraçada que eu gosto neste espetáculo é que todos os dias mudo. Portanto, como há muitas coisas que se passam em Portugal, todos os dias há novas piadas. E eu escrevo e dou à Filipe Cardoso ou ao Frisas, agora vais dizer isto. Ai, o outro foi preso. Então diz isto, diz isto, diz isto. Muito bem. Isto é muito engraçado, vou-lhe contar uma história muito rápida. O Vasco Santana, o grande Vasco Santana, que era um ator de gênio, antes de ir para o palco, lia sempre o Diário de Lisboa e o Diário Popular. E o que lia, ia depois dizer piadas sobre aquilo. O mesmo nós fazemos. Já está. Para manter a atualidade. Exatamente. Amiga, continuando nos espetáculos, já fez algum a pensar nos turistas, numa espécie de pastel de bacalhau com queijo na serra? Mas sempre. Faz sempre? Aliás, nós temos uma tradução, um tradutor com três línguas, ao mesmo tempo que os atores estão, portanto, a representar. E antes da pandemia, tínhamos muito, ou por exemplo, a Severa, tinha para aí 40% de turistas, o que era extraordinário. Muito bem. Filipe Laféria, última pergunta. Aqui entre nós, ninguém nos ouve, quem é que dava um ótimo Ministro da Cultura? O Ministro da Cultura? Não sei, acho o Hermano José. É, ao menos era além. Pronto. Agora sim, bem. Agora sim, bem para terminar. Foi a pessoa no ar, o Filipe Laféria.